Voltamos com o nosso Viver Mais. Ontem, no nosso programa de estreia, vimos que o vinagre, olha só, ele pode ter várias utilidades. Eu fiquei muito curioso. É, sabe o que eu fiz? Desafiei o André a trazer novas funções para esse produto. E você acredita, meu amigo, minha amiga, que ele aceitou o desafio? É isso mesmo. Está no ar o quadro Dicas. Ô, meu amigo Paulinho. Eu? Aceitei. Lógico. Esse desafio, até sexta-feira, cada dia eu vou dar uma receita diferente de vinagre. Essa receita que eu vou dar para vocês hoje, para limpar a box, combater bactérias, combater todas as bactérias do banheiro. E ainda é ótimo para frieiras. Isso mesmo. E muito fácil. E ainda tem aquele cheirinho muito agradável. Você pode aromatizar o seu vinagre de uma forma barata e muito gostosa, para limpar toda a casa. Olha, aqui eu tenho anis, uma xícara de anis estrelado. Para que você compre isso em loja de produtos naturais. Vou colocar aqui, olha. Canela. Um pedaçozinho de canela, um punhado de canela, olha. Então, vou colocar aqui também, olha. E aqui, eu venho com vinagre. Um frasco de vinagre, olha. E vou tampar isso aqui, olha. Tampar bem mesmo. Dá uma agitadinha. Você deixa aqui, durante cinco dias. Para depois, você começar a usar. Isso aqui, é um antibactericida maravilhoso. Antifugicida. Tá com frieira? Usa isso aqui. Se bateu ou tem algum machucado, você pode usar isso aqui. Tá vendo como o vinagre é poderoso? Pois é, Paulinho. Me falaram. Você tem um desafio. E eu aceitei. Olha. Mas amanhã, tem mais. Nunca é demais falar sobre prevenção do câncer de mama. Esse é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Ele é responsável, olha só, por 28% dos casos novos a cada ano. E olha, não pense que esse é um problema só das mulheres. O câncer de mama também pode acontecer nos homens. Então, para conversar conosco aqui hoje, eu vou receber o doutor Érico Daia. Ele que é médico mastologista, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, coordenador médico da clínica Daia Venturieri, mastologista do Hospital Vila Lobos e Redidor e também fundador do Centro de Investigações Mamárias. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Traduzindo em números, que você falou uma porcentagem de 28%, isso traduz-se em 57 mil novos casos a cada ano no nosso país. É muito, né, doutor? É muito. Então, já está na hora de a gente dar um basta nesse número tão expressivo que acomete as mulheres e 1% dos homens têm câncer de mama. É interessante esse percentual, né? 99% das mulheres e 1% apenas dos homens. A senhora estava me dizendo que é por uma questão de glândulas também, não é isso? Como se não bastasse nós homens com nosso risco de câncer de próstata, também corremos o risco em 1% de câncer de mama. Para cada 100 mulheres com câncer de mama, existe um homem com câncer de mama. Porque o homem tem uma quantidade inexpressiva de glândula mamária, daí o motivo, entre outros, pelo qual ele também pode desenvolver câncer de mama. Agora, vamos deixar bem claro para as nossas telespectadoras, principalmente, qual é a função do mastologista? A função do mastologista é tratar as doenças da mama. Coisa que até um tempo atrás, quando não existia a sociedade brasileira de mastologia, o câncer de mama era tratado pelo cirurgião de tórax, pelo ginecologista. Então, virou uma especialidade. Agora, uma especialidade, mastologia, que trata as doenças da mama. Muito importante. Agora, quais são os principais fatores para que essa doença venha a se desencadear nas mulheres, principalmente? O primeiro fator é ser mulher. Já é o grande risco dela ter a glândula mamária. Os demais fatores são alimentação inadequada, obesidade, sedentarismo, tabaco. São fatores fundamentais que interagem na maior predisposição ao aparecimento do câncer de mama. Existe uma mulher, especificamente, mais predisposta ao câncer de mama ou a gente não pode falar disso? Além desses fatores que eu citei, generalistas, existem os fatores genéticos e hereditários. Então, 85% das mulheres que têm câncer de mama são decorrente desses fatores citados. Os outros 10% a 15% são decorrente de fatores genéticos e a herança que ela herda da sua família. Então, o senhor está me dizendo que esse câncer pode ou é hereditário? Pode ou é hereditário, em alguma situação, ainda que pequena porcentagem, mas é possível. Então, por exemplo, se eu tenho um antecedente familiar, então é importante que eu investigue muito mais porque, de repente, eu posso, no caso da mulher, ela pode ser uma vítima em especial. A Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza que todas as mulheres que não têm antecedentes familiares de câncer de mama devam fazer a sua mamografia a partir dos 40 anos. Porém, as mulheres que têm um fator hereditário na família de primeiro grau de câncer de mama devem anteceder essa faixa etária para os 30 anos de idade, 25 anos de idade, em realizar a sua primeira mamografia. Tá. Agora, nós estamos falando muito também desse autoexame, né? Qual a importância dele para as mulheres, doutor? A importância do autoexame é a mulher entrar em contato consigo mesmo, conhecer a sua glândula mamária. A gente preconiza que deva ser feito uma vez por mês. Aquelas mulheres que menstruam devem ser feitas no primeiro dia do pós-término da menstruação. Deve fazer no banho, deve colocar sabonete ou shampoo na mama para que a percepção de alguma nodulação seja melhor do que... Olha, esse detalhe eu não sabia. Só a mão livre, sem nenhum anteparo, a percepção fica prejudicada. Deve fazer expressão do mamilo. O que é expressão do mamilo? Apertar o mamilo para observar se sai ou não alguma secreção. Ok. Assim como deve observar o travesseiro, o sutiã, se ele está manchado de alguma secreção. Deve observar a mama também se há alguma nodulação visível e conhecer a glândula mamária. Fazer da glândula mamária, para que ela interaja muito com a glândula mamária, um relógio. Ou seja, aqui às 12 horas, às 3 horas, às 6 horas e às 9 horas. E ela faz uma circunferência na mama direita, uma circunferência na mama esquerda. Está mapeando. Que interessante a ideia. E todo mês ela faz. Naquelas pacientes que não mais menstruam, que estão na menopausa, ela pode estipular um dia do mês, no qual ela fará o autoexame da mama. Então, o senhor está me dizendo que ela tem que fazer mês sim, mês não, é isso? Não, todo mês, as que menstruam, após o término da menstruação. Certo. E as menopausadas que não mais menstruam, escolhe um dia do mês para fazer o autoexame. Mas todo mês tem que ser feito. Então, ela tem que reconhecer mesmo o seu próprio corpo. Isso. Isso é importante. Na verdade, é fundamental, né? É fundamental, porque ela leva ao mastologista já o início de um diagnóstico que a mama dela está alterada, porque ela conhece a sua glândula mária. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, muito, talvez um pouco mais humana, né? De repente, a mulher está lá fazendo esse apalpamento, está se observando, está se descobrindo e descobre ali um carocinho. Ela deve vir com um certo pânico, não é, doutor? Como é que ela vai lidar com essa situação? Aí depende da sua estabilidade psíquica, que é umas mais, outras menos. As que são mais ou menos compensadas psiquicamente, consegue marcar uma consulta dentro de uma semana, 15 dias. As que são mais instáveis, já querem a consulta para o dia de hoje. Agora, como é que ela sabe identificar esse nódulo no seio? Como é que a gente, palpeando isso, como é que a gente vai... Ao palpar a mama, quando ela já sabe da sua consistência da glândula mária, ela observa que, neste determinado segmento da mama, existe uma consistência um pouco mais endurecida. Foi o que chamou a sua atenção para marcar uma consulta. Por exemplo, às vezes pode ser um exame, digamos assim, um autoexame falso, de repente ela pode ter um nódulo que não seja especificamente o câncer? Pode, pode. O autoexame da mama é uma porta de entrada, porém muito inespecífica. Muitas alterações hormonais que a mama responde, pode causar endurecimento da mama e nem por isso ela tem câncer de mama. É só uma alteração hormonal. Ok. Bom, ela constatou que ela tem um câncer, começou com um pequeno nódulo. O que ela deve fazer? Procurar, evidentemente, um mastologista e daí para adiante? Ela procura um mastologista porque tem uma queixa mamária. Sim. O mastologista vai examiná-la e, de acordo com o exame, ele vai solicitar inicialmente, dependendo da sua faixa etária, uma mamografia, uma ultrassonografia e até uma punção que introduz-se uma agulha nessa área endurecida para retirar as células e serem examinadas. Esse saber do câncer precocemente é fundamental até para uma questão de sobrevida da mulher, não é isso, doutor? 90% dos cânceres nos seus estadios iniciais têm cura. Então, isso é um número extremamente expressivo. Por isso que as mulheres devem ficar atentas a palpar, a conhecer sua glândula mamária, a ir ao mastologista pelo menos uma vez por ano, porque, volto a repetir, 90% dos diagnósticos precoces de câncer de mama no estádio inicial são curáveis. Agora, nós estamos falando das mulheres e, evidentemente, também os homens podem realizar esse toque nos mamilos? O homem já, como a nossa cultura latina, não nos permite... É meio difícil, né, doutor? É, não nos permite. Às vezes, o homem nos apresenta já com um nódulo visível e, às vezes, com uma secreção de sangue saindo pelo mamilo, que ele postergou, porque ele é imune a tudo, ele nunca tem nada. Então, ele só nos procura em estadios, infelizmente, avançados. E é importante que eles também façam esse autoexame, que você, em casa, que tem... De repente, pode indicar para o seu marido, isso é muito importante, para que ele faça esse autoexame e, de repente, possa ser curado, porque o câncer tem que ser detectado a tempo. É, principalmente se na família desse homem e também dessa mulher já houveram casos de câncer de intestino, câncer de pâncreas e câncer de próstata. Esse é um homem também que tem um risco maior do que um homem de uma população geral, onde não existe nenhum antecedente familiar de câncer. Para terminar a nossa entrevista, a prevenção, doutor, então, ainda continua sendo o melhor remédio, não é isso? A prevenção é o melhor remédio. Que coisa boa. Olha, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Foi uma entrevista breve, mas esclarecedora, isso é muito importante. E eu gostaria que o senhor deixasse um último conselho para as mulheres que estão nos assistindo nesse momento, por gentileza. Eu espero que todas vocês conheçam as suas glândulas mamárias, que é o primeiro adorno, é o primeiro piercing natural que vocês vêm cultuando desde a infância, adolescência, maturidade e senilidade, e que nos procure pelo menos uma vez por ano. Assim como vocês já o fazem no Papa Nicolau, que já está solidamente estabelecido, a prevenção do câncer de colo, vamos transferir essa prevenção já solidificada do câncer de colo uterino para o câncer de mama. Muito obrigado. Ok. Bom, eu vou passar os contatos do senhor, você aí em casa, se quiser, maiores informações. Olha, o site é facinha, www.clinicadaiaventurieri.com.br. Vou repetir para você, www.clinicadaiaventurieri.com.br. E tem um telefone, se você quiser tirar maiores informações, é 11 São Paulo, 2506-2286. Muito obrigado, doutor. E até uma próxima, combinado? Bom, lembrando que amanhã a gente vai conversar com a doutora Renata Juliana da Silva e saber qual a alimentação adequada para a prevenção do câncer de mama. Vamos descobrir amanhã tudinho, hein? Agora, nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta, nós vamos no próximo bloco ter uma entrevista com o nosso querido padre Alessandro Campos. Eu vou contar com você, a gente volta já. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL